Eu quero uma chama dentro do meu coração Quero levar teu povo às nações Vou me levantar da morte para a vida Vou morrer com o mal Eu quero uma chama dentro do meu coração Quero levar teu povo às nações Fogo alto aumenta o povo Glória e poder sobre minha vida vem Fogo alto aumenta o povo Traz a viva dentro do Espírito de Deus Fogo alto aumenta o povo Vou me levantar Vou me levantar Da morte para a vida Vou morrer com o mal Eu quero uma chama dentro do meu coração Quero levar teu povo às nações Vou me levantar Vou me levantar Da morte para a vida Vou morrer com o mal Eu quero uma chama dentro do meu coração Quero levar teu povo às nações Fogo alto aumenta o povo Glória e poder sobre minha vida Eu quero uma chama dentro do meu coração Vem todo o manto Aumenta o povo Traz a viva dentro do Espírito de Deus Sem ouvirinhos Sem ouvir nada Oh Amados e amadas, vocês que nos acompanham nessa noite, peça agora o poder do Espírito Santo que entre na tua casa e entre na sua vida, não somente na tua casa física, mas no teu coração, na tua mente, que você possa agora, de agora em diante, pensar em Deus, agir como Deus, que possa agora na sua casa ter a presença, o cheiro de vós, a presença de Nossa Senhora, Nossa Mãe, que Nossa Senhora te exceda agora por tudo aquilo que está em tua casa no teu coração, aquelas coisas que você já tinha esquecido, que você já tinha deixado de lado, que agora isso tudo possa renascer, que isso possa florescer na sua vida, que a presença do Espírito Santo seja cada vez mais viva, que você possa conseguir viver cada vez mais o Espírito Santo na sua vida, que você possa ter um contato direto com o Espírito Santo de Deus, em nome desse Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, que você possa erguer os seus braços sem a sua casa, do jeito que você estiver, e você que está aqui na igreja, que bom te ver aqui, que você possa erguer os seus braços sem amar o poder do Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, A Mãe 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 M Pobo alto Aumenta o fogo Glória e poder Sobre minha vida Amém Pobo alto Aumenta o fogo Graça a vivamente O Espírito de Deus Vem sobre nós Vá fazendo agora os seus pedidos Você pode digitar Nós temos certos intercessores São apenas as redes sociais Para poder rezar por você Pela sua família Quero colocar de modo muito especial Aqui a vida da pequena Alice Filha da Laís Que teve algo Que teve algo Para a honra e glória do Senhor Que não estava bem Peço pela vida da Camila Do Rafael Pelo coração aí Sentido de uma grande amiga minha Simone Que o Senhor a alcance Que encha a sua vida de paz A vida de todas as pessoas Que pediram as nossas orações Vá fazendo os seus pedidos agora E reze conosco A honra e glória Do Senhor Eu queria chamar aqui O Évila Que a gente possa estender Nossa mão agora Como presente Que vocês de casa Posseguem seus braços Em direção A gente possa estender Amar E nós vamos chamar Agora o poder do Espírito Santo E de intercessão De Nossa Senhora Sobre a vida Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua esposa E as mulheres Bendita o fruto Do vosso bem Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Boa noite Meu irmão Meu irmão Meu irmão Você que está aí Da sua casa Você que Dentro deste momento De oração Pede Grita por sua cor O Senhor O Senhor O Senhor te escuta Ele Ele te elegeu Ele te elegeu Não temos O Senhor O Senhor está contigo E Ele não te abandona Prova disso É que Ele nos dá Um anjo A nos guardar Em todos os momentos Eu te convido Eu tenho 31 anos Sou casado Muito bem casado Pela graça divina Eu acho que a última vez Que eu vim No grupo de oração Jovem de Maria Eu estava fazendo Uma experiência Diferente De provação Mas não Uma provação boa Eu estava Sem aliança Porque eu estava Fazendo teste De aliança Eu descobri Que eu sou pobre Raiz Eu tinha alergia A ouro Aí não era Qualquer aliança Que eu consegui usar É pela graça divina Esse ano Nós conseguimos Uma que Adequou Faço parte Do ministério De pregação Dessa forania Todo mundo Eu junto Com o Celinho Sigo a renovação Há mais ou menos Uns nove anos Falo mais ou menos Que eu não fico contando Não Viu gente Que passa rápido demais A gente vai Largando de lado Essa questão De números O importante É servir E virar Eu te convido A ir da sua casa A abrir a palavra De Deus Lá em Jeremias Capítulo 13 Versículos 15 e 16 Jeremias 13 15 16 16 Jeremias Capítulo 13 Versículos 15 E 16 Enquanto você Abre a sua Bíblia Aí da sua casa Aí de onde você O local que você está Eu vou adentrar um pouquinho A história De Jeremias Jeremias Foi aquela pessoa Aquele ser Que sempre teve O seu olhar Atraído Por Deus Ele sempre Desde a sua infância Se sentiu Atraído Pelo Senhor E o Senhor Lhe chama E fala Ei Jeremias Eu te escolhi Desde o ventre Da sua mãe Eu te elegi Tu és meu Meu filho amado E eu vou te tornar Profeta das Nações Jeremias logo Se preocupa Se inquieta Com essa palavra Profeta das nações E fala Para o Senhor Senhor Como posso eu Ainda uma criança Assumir tamanha responsabilidade Como posso Eu não sei falar Eu não sei E o Senhor Diz para ele Calma Acalme seu coração Eu Falarei a ti Antes de irmos A palavra Você aí Na sua casa Você meu irmão Meu irmão Coloque a mão No seu peito E fala assim Eu sou Escolhido Do Senhor O Senhor Me escolheu O Senhor Me elegeu Eu sou eleito Eu sou profeta O Senhor Me torna Profeta Nesta noite Eu não Sou qualquer um Eu não Posso agir Como qualquer um Porque o Senhor Me escolheu Não é qualquer um Não são homens Que me escolheram Foi o Senhor Foi o Deus De Israel Foi o leão Da tribo de Judá Foi ele Quem me escolheu Foi ele Quem te escolheu Meu irmão Amém Amém Diante dessa decisão De que somos Escolhidos Do Senhor Agora eu te convido A acompanhar comigo A palavra de Deus Escutai Escutai Prestai ouvidos E não vos enchais De orgulho Pois Quem fala É o Senhor Redei Glória Ao Senhor Vosso Deus Antes Que surjam Trevas E antes Que se choquem Vossos pés Nos montes Invadidos Pelas sombras A luz Que esperais Será Transformada Em escuridão Pois Que ele A converterá Em noite Profunda Palavra do Senhor Que a palavra Do Senhor Hoje Incomode O nosso coração Meu irmão Meu irmão É tão bonito O chamado De Jeremias A escolha De Jeremias A eleição Aquele que é Predileto Aquele que é Escolhido Desde o ventre De sua mãe Assim como Nós somos Chamados É lindo Mas na hora Que nós vamos Ver O tempo Em que Jeremias Estava Nós pensamos Deus é muito louco Deus É doido Demais E eu acredito Que Jeremias Também pensou Isso Por isso Ele falou Senhor Sou apenas Uma criança Quando ele Falava Eu sou apenas Uma criança Meu irmão Ele não falava De idade Muitas das vezes Nós pensamos Ah Que Jeremias Era uma Criancinha Ele não falava De idade Ele falava De maturidade Na fé Meu irmão O tempo O tempo Em que Jeremias Vivia Foi um dos Tempos Mais víceis E Jeremias Foi chamado A ser profeta Para anunciar E denunciar Toda Apostasia Talvez Você escute Muito Falar Esse tempo Apostasia Mas não sabe O que é As pessoas Naquele tempo Elas Abandonaram A sua fé Em Deus Abandonaram Não é falar Ah não Eu não vou Na igreja Não Eu não acredito Em Deus Elas Abandonaram Completamente Então Passava Só abandonar Elas Começaram A colocar Ídolos No lugar De Deus Jeremias Foi escolhido Desde o Meio De sua Mãe Para ser Para ser O profeta Queria Denunciar A apostasia A idomatria De toda Uma nação De todo Um povo E uma coisa Meu irmão É você Se levantar Contra Uma pessoa Uma coisa É eu É Estão Aqui Governador 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 Lá longe Outra coisa Eu eleito Falar para toda Uma nação Falar para o mundo Inteiro Que está Se corrompendo Do pecado Nós Somos Os santos Os profetas Os eleitos De 2020 De 2021 Nós somos Os escolhidos E aí Somos Mas você Está se perdendo No caminho Você está Abandonando O Senhor Ai Mas eu Não vejo Isso Meu irmão Hoje Eu moro Lá perto Do industrial Na minha comunidade A comunidade Santo Antônio Nós Estamos Tendo O árduo Trabalho De iniciar Um grupo De oração Para jovens Sabe Acontece Todo domingo De manhã E aí A gente Começou O grupo De oração Não tinha Nem um mês Na hora De estar Começando A gente Diz Agora vai Veio a pandemia Oh Jesus E aí Eu falava Com Os irmãos Da igreja Com alguns Irmãos Filhos De caminhada Falava Irmãos Nós Vamos Viver Tempos Difíceis Nessa Postasia Da fé Sabe Por que Irmãos Porque Nós Nós já estamos Há mais De 90 Dias Nessa Pandemia Muita Gente Está em Casa Desde o Início Aquelas Pessoas No grupo De oração Na igreja Na missa Que já Andavam Em cima Do muro Aquelas Pessoas A tendência Delas De abandonar O barco Por se sentir Sozinha É grande Aquelas Pessoas E aí Muitas Pessoas Me procuraram E falaram Não é Então Preciso De socorro Eu não consigo Mais rezar O texto Me dá um Desano Fazer oração Leitura Da palavra De ioga Eu não sei O que é Volta No ventre Que fostes Escolhido Volta Às vezes É necessário Dar um passo A paz Para se encontrar No caminho Novamente E é isso Que o Senhor Vem dizer Para nós Nós paramos De rezar Nós paramos De escutar O Senhor De ter intimidade Hoje Voltou à missa Na minha comunidade Igual o TAC E quando Voltou à missa Na minha comunidade Eu sou Vice-coordenador De lá Eu tive Que passar Essas fitas Zebradas Acho que Eu nunca Tive tanta vontade De chorar Igual Nesse dia Eu nunca Imaginei Que isso Fosse Acontecer E aí Eu me lembrei De um encontro Que eu participei Fui Lá em São Paulo E um Profeta Um sacerdote Virou e falou Chegava o tempo Em que Muitos Muitos Abandonaram Sua fé Muitos Fortes Referências Pessoas Sacerdotes Seminaristas Consagrados Pessoas Na missa Pessoas Participantes De igreja De oração E aí Quando eu Estou Vendo A realidade Nossa Hoje Uma luta Que a gente Batagou Tanto Para conquistar Das pessoas Voltarem Na vida De oração Das pessoas Abandonarem Novelas Suízes Contaminam Uma luta Que a gente Foi com ardor Com sangue Com muita oração Grupos De intercessão Rezando o texto Para romper Com as famílias Que estavam caindo Por causa Da embriaguez Por causa Do adultério E pouco a pouco Nós abandonamos A nossa fé A nossa vida De oração Quando nós Fazemos isso Meu irmão Nós estamos Dando munição Para o inimigo Eu queria dizer Para vocês Que a vida Ela é feita De experiências E existem Experiências Que nos Faz Pensar Refletir Eu iniciei Uma experiência Na minha vida Ontem Graças A minha esposa Ela me falou Para mim Que eu sou É E eu vou Começar A caminhar Com a minha mãe Vamos Quando eu era Dovo Eu era uma pessoa Jovem Meio Jogar Vola Fazer Esporte Só que Quando eu era Novo Muito Esporte É uma coisa Que eu não faço Há muito tempo Eu fui Caminhar Com ela Ontem Ontem Foi Empolgação Caminhei Fiz Uma caminhada Bonitinha Terminei A caminhada Meu cunhado Mandou Uma mensagem Para mim E o É Estão Vamos Começar A caminhada Hoje E aí Quanto Você Eu Deve ter sido Mais ou Menos Uns 10 Km Que foi Coisa Demais Ele Ele Nú É Olha que Eu Anticardo Gente Sem noção Nenhuma É Quando foi Hoje Eu falei Empolgado Vou Bastar Um aplicativo Para Para Eu Ver Como É Minha Caminhada No Meio Da Caminhada Eu Comecei A Sentir Muita dor E Aí Eu Vi Que A Empolgação Foi Na Em Porta Eu Já Não Queria Nem Olhar O Celular E A Empolgação Acabou Na Hora Cheguei Na Minha Casa Que Eu Olhei O Celular E Eu Vi Que Eu Tinha Andado Três Quilômetros Para Mim Parecia Dez Mas Era Três Quilômetros Mas Eu Consegui Sabe Por Que Porque Eu Me Serguei De Pessoas Com O Mesmo Objetivo Que O Meu Estava Eu Minha Esposa Minha Sogra Meu Sobre Minha Sobre Segundo Existem Momentos Da Vida Que Não Dá Para Voltar Atrás Mais Algumas Pessoas Já Me Escutaram Dizer Isso Eu Eu Sou Tão Indigno Que Eu Sou Indigno Até De Abandonar Jesus Ele Fez Tanto Por Mim Tanto Na Minha Vida Que Eu Consigo Abandonar Ele Não Não Dá Quando Eu Olho Para Atrás E Vejo O Fundo Do Poço Que Ele Me Tirou Da Onde Ele Me Arrancou Para Estar Aqui Hoje Dizendo Para Você Que Eu Não Sou Melhor Mas Que O Deus Que Eu Creio Pode Te Tirar Do Fundo Do Poço Nesse Momento Não Dá Mais Para Voltar Hoje No Meio Da Caminhada Eu Queria Voltar Para Trás Só Que Eu Já Tinha Andado Metade Para Voltar Para Atrás Eu Tinha Que Andar Metade Ou Seja Eu Ia Ter Que Superar Aquele Momento Cheguei Em Casa Dois Média Língua Para Fora E Me Surpreendo Eu Andei Três Quilómetros Foram Três Quilómetros Que Fosse Cem Médios Foram Cem Médios Foram Três Quilómetros Foi Um Passo Mas Foi Abençoado Eu Ia Pedindo A Deus Nessa Caminhada Hoje Acho Que Talvez Não Seja Por Isso Que Foi Água Eu Ia Falando Assim Uma Abençoa Para Que As Pessoas Possam Se Sentir Chamadas Porque Hoje O Senhor Nos Convida Ele Nos Chama Ele Nos Convoca Ele Nos Intima A Retornar E Talvez Você Seja Igual Jeremias Apenas Uma Criança Que Não Sabe Falar Apenas Uma Criança Mas Não Se Precute Meu Irmão Meu Eu Trago Tanta Paz No Coração Para Te Dizer O Que Eu Vou Te Dizer Agora Em Momento Nenhum Da Sua Caminhada A partir Do Momento Em Que Você Dizer Sim Verdadeiro Preste Bem Atenção Em Momento Do Será Você Quem Falará O Senhor Vai Falar Por Ti Eu Eu Bebo Mimida Alcoólica Eu Hélito Não Bebo Ah Meu Irmão Mas Por Que Porque A Igreja Proíbe Não A Igreja Não Proíbe A Igreja Contra Embriaguez Então Por Que Você Hélito Não Bebe Testem Tantas Pessoas Tantas Famílias Me Procuram Pedindo Socorro Por Amor A Cristo Eu Abandonei O Meu Espinho Na Carta Ah Hélito Tem Muito Tempo Você Bebe Hélito 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 Põe Bebida Alcoólica Na Hélito Não Tem Mais Desde Os 20 Hélito Estou Com 31 9 Hélito Hélito Eu Não Põe Bebida Na Boca Bebida Alcoólica E Aí Você Vira Assim Passe Ei Você Tem Vontade Beber Demais É Um Espinho Natal E Eu Luto Contra Isso Todo Santo Dia Todo Dia Sabe Por Que Eu Quero Quero Falar Isso Para Você Porque Talvez Você Pense Assim Ah Não O Hélito Foi Curado Ele Nunca Mais A Bebê Porque Ele Não Tem Mais Vontade Não Eu Não Sei Qual É O Seu Vício Eu Não Sei O Que Você Tem Contra Contra Mas É Uma Batalha Diária E Vai Valer A Pena Lutar Meu Irmão Vai Valer A Pena Dar Testemunho Talvez Você Não Precise Sequer Abrir Na Boca Para Pregar Para As Nações Talvez Você Seja Uma Santa Tereza Uma Madre Que Não Falava Que Vivia É o Seu Chamado Viva O Evangelho Não Fale Fale Quando For Necessário Mas Viva 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 E Transforme Pessoas Pelo Seu Desenho Não Se Esqueça Eu Lembro Muito Dessa Música Que Ela Foi O Meu Sim Para Deus E Toda Vez Que Eu Pense Abandonar O Barco E Joga Ela Na Minha Cara É Bem Sério Ele Joga Uma Vez Na Missa Eu Estava Na Missa Falei Você Meu coração Não está Aqui Não Estou Não Vai Você Pensa Que Nós Servos Não Somos A Gente Luta Pela Santidade Mas A Dica Como É É Uma Luta Diária Todo Dia E Eu Falava Senhor Não Dá Aí Vem a música Comunhão Leva-me Aonde Os Homens Necessitem Tua Palavra Necessitem E eu Falei No Senhor No Encontro Que Transformou A Minha Vida No Meu Retiro Que A Gente Tem Nossa Eu Falei O Meu Retiro Foi Ali Que A Minha Vida Transformou E Eu Falei Senhor Me Leva Me Leva E Olha Que o Senhor Me Levou Em lugares Que Eu nunca Imaginei Levou Eu Falei Sem dinheiro Sem Sem Nada Ele Providenciava Tudo Falei Só Trai Porque Eu Me Comprometi Com Senhor Wellington Você Recusa Pregações Não Só se Já Tiver Outro Wellington Você Recusa Visita Não Você Recusa Algum Compromisso Se a pessoa Vai falar Vamos Rezar Na minha Casa Agora Vão Sabe Por que Porque Amanhã Pode ser Tarde Amanhã Pode Me Dar Tempo Eu Não Coloco As Minhas Prioridades Acima De Deus Não A Minha Esposa Sabe Disso Quantas Vez Eu Coloco Vai Com Deus Deus Se Abenço Hoje Eu Não Aguento Hoje Eu Não Dou Conta Estou Intercedendo Com Você Aqui De Casa Vai Ó É Na Fé Nós Precisamos Dar Testemunho Nós Precisamos Voltar A fonte Da água Viva Voltar Aquele momento Em que o Senhor Nos chamou Me dizer Novamente Eis Me Cristo Muda O meu Coração Transforma A minha Vida Porque Hoje Eu Não Sou Qualquer Hoje Eu Recorrei Hoje Eu Me Lembrei Que Eu Sou Eleito Que O Senhor Me Elege Eu Deixo O Pente Da Minha Mãe O Senhor Me Escolheu Que O Senhor Me Fez Profeta Eu Tomo Posse O Senhor Liberta A minha Casa O Senhor Liberta A minha Família Porque O nome Do Senhor É poderoso Porque O nome Do Senhor Roupe Marques Porque Ele É o Deus Que Roupe Com qualquer Pecado Ele É o Senhor E Ele Vem Se fazer Senhor Nesta Norte Hoje Agora Eu não sei Onde você Está Se você Está na sua Casa Se você Está no seu Trabalho O Senhor Me dá A visualização De pessoas Chorando Nesse Momento Toma Posse Meu irmão E minha Irmã O Senhor Reinflama O seu Coração O Senhor Reinflama O seu Chamado O seu Ministério É fácil? Não Jeremias Na Bíblia Não seria fácil Quando Jesus Virou No Ponteu Ele falou Assim Ó Psy Você é profeta Você é Ele Então Primeiro O que eu te falo Você não vai Casar Você não vai Ter filhos Sacerdote Porque esta Terra Está corrompida Você vai Precar Contra esta Nação Corrompida Você não pode Pôr nada Puro Nesta Terra Enquanto ela Não se tornar Pura Não questione A vontade De Deus Só faz Deixa Ele Conduzir O Pardo Acredite Se torna Muito 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 Bom Sabe por quê? Para a gente Encerrar Quando Deus Quando o Senhor Conduz o barco A primeira coisa Que Ele nos ensina É aonde nós Não saímos Azeites Porque Deus Não aceita Perdas Deus Não Para Deus Não existe 99% Para Deus É 5% Para Deus Não existe Mais ou menos Quando nós Deixamos Deus Conduzir O barco Nós Entendemos Que nós Por nós Mesmos Somos Tão Miseráveis Que essa Miséria Nos torna Egoístas A ponto De não Enxergar O outro Meu irmão E minha Irmã Dói dizer Isso Mas em meio A essa pandemia Existem Crianças Morrendo de E nós E nós 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 Nos Nos Brindamos Com Medo Da Morte Existem Famílias Passando Nessa Cidade E nós Criança De Leite É ir Além É fazer Aquilo Que ninguém Quer Fazer Ninguém Ninguém Está Preocupado Em ajudar O outro Eu Visitei Um sacerdote Algumas Pessoas Devem Até Conhecer O nome Dele É Padre Alexandre Ele Ele É Diretor Espiritual Meu Da Minha Esposa E aí Ele Falava Para mim Sué Existem Muitas Pessoas Com Medo Da Morte Por Isso Elas Se Trângula Em Casa Mas Eu Lutei Eu Não Estou Com Medo Da Morte Porque Eu Luto Todo Dia Para E O Seu Esse É O Convite Para Você Me Fez Isso É Muito Com Pense Reflito Você Tem Medo Da Morte O Medo Da Morte Me Faz Pensar Que Eu Não Contei O Suficiente Para Conquistar O Sol Se Você Tem Medo Da Morte Hoje Renuncie Repreende E Fala Senhor Me Explique Leva Conduza Porque Eu Sou Eleito Eu Sou Escurrido Não Tenha Medo Daí Daí Sua Casa Feche Seus Olhos Coloque A mão No Seu Coração Muitas das Vezes A Primeira Solidão Que bate Em nosso Coração E Que Às Vezes Dói Na Alma É A Falta De Deus Porque Sem Deus Não Somos Nada E Aí Quando Percebemos A Falta De Deus Percebemos A Falta Do Próximo Porque É Impossível Dizer Que Amamos A Deus Que Não Vemos Se Nós Somos Incapazes De Amar O Próximo Que Vemos E Aí Nós Não Entendemos Tamanha Tanto De De Ficar Longe Da Mãe Porque Ela É Idosa Longe Do Pai De Se Privar De Ver Os Filhos A Família O Desespero De Ter Uma Pessoa Que Ama De Aclosticada Com Covid E Aí A Solidão Vai Apertando Bem Uma Angústia No Coração Dentro Dessa Angústia Nessa Porta Que Eu Te Comer De Deixa O Senhor Entrar Dentro Desta Porta Da Solidão Dentro Desta Porta Do Medo Da Depressão Do Desespero Deixe O Senhor Entrar Deixe Ele Dar Luz Aquilo Que Está Escuro Deixe Ele Iluminar A Solidão Do Seu Coração Deixe Ele Adentrar A Sua Casa A Sua Vida A Sua Família E Fazer Tudo Novo E Fazer Tudo Diferente O Senhor Te Eleger O Senhor Te Escolher Ele Ele Está Te Amando Agora Ele Está Te Abraçando Como Filho Amado É Ele Sinta-se Amado Por Deus Sinta-se Escolhido E Acolhido Neste Amor Que Não Abordone Que Não Deixe Senhor Deixe Senhor Te Visitar Nesta Norte E Fazer Algo Novo Em Nosso Amor Muitos De Nós Estamos Num Porto E O Porto Ele Traz Uma Estabilidade Para A Gente O Porto Ele É Seguro Algumas Pessoas Já Entraram No Barco Algumas Pessoas Já Estão Em Algo Mar E A Mensagem Que Deus Traz Para Mim Para Você É Que Não Dá Mais Para Voltar Não Dá O Seu Barco O Meu Barco O Nosso Barco Ele Já Está Em Alto Mar Deus Convido a Fechar Os Olhos Agora E A Meditar Nessa Canção E A Medida Que Fomos Cantando A Medida Que Fomos Proclamando Você Que Não Sabe Medite Agora Nessa Atenção E Vão Pedindo ao Senhor Que Te Dê Sabedoria De Ser Medito Para Que Você Possa Entrar Agora No Seio Do Espírito Santo Ser Espírito Santo Não Não Dá Mais Pra Voltar O Barco Está Em Alto Mar Não Dá Mais Mais Pra Voltar O Barco Está Em Alto Mar Não Dá Mais Pra Negar O O Mar É Deus E o Barco Sou Eu E o Vento Forte Que me leva Pra Pra Frente É O Amor De Deus Não Dá Mais Pra Negar O Mar É Deus E o Barco Sou Eu E o Vento Forte Que me leva Pra Frente É O Amor De Deus Não Se Esqueça Deus Abotando Te Abotando Que Deus Sofre Único Pra Mover Na Cruz Por Amor A Você Jesus Amou Tanto O Mundo Que Enviou O Espírito Santo Pra Te Santificar Pra Me Santificar Você Não Está Só No Momento De Solidão No Momento Em que Você Nos Entender O que Está Acontecendo Falar Senhor Pra Onde Eu Vou Confia O Mar É Deus O Mar É O Senhor Eu Sou Apenas Um Barco Conduzido Eleito Protegido Guardado Guardado Nos Braços Do Senhor Ele Nos Guarda Ele Nos Protege No Senhor Está A Salvação No Senhor Está A Cura No Senhor Está A Libertação É Para o Senhor Quer cura Pro Covid Reze Quer cura Pro Câncer Reze Quer cura Pra Ares Reze Quer cura Pra Depressão Reze Deus Capacita Pessoas Médicos Bioquímicos Biomédicos Deus Capacita Deus Tira De um Lugar Que Nós Não Acreditamos Nós Somos Incapazes De Imaginar Ao Tamanho A Diversão Do Poder De Deus Ele Para Trotar Do Chão Remédio Mas Ele Quer A Nossa Fé Ele Quer A Nossa Coragem Ele Nos Quer Corpeta Para Anunciar Para Anunciar Para Dizer A Verdade Para Viver A Verdade O Senhor Te Elegeu Volte Volte Assuma O Seu Barco Assuma Esse Barco Vai Abrindo Não Olhe Para Trás Sobre Ele Só Só Deixe Ele Te Coluzir Só Vai Só Vai E Deixe O Senhor Te Levar Deixe O Senhor Te Levar Deixe Ele Te Levar Deixe Ele Deixe Ele O Deixe O Deixe É o amor de Deus Não dá mais a negar O mar é Deus E o barco sou eu E o bem forte Viva ela pra frente É o amor de Deus E por esse amor Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Amém Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo Que Deus abençoe profundamente a sua vida, meu irmão E eu pego um gancho aqui Na meditação que o Edson fez Quando ele falou que começou a caminhar Achou que tinha caminhado 10 quilômetros Depois era uma e meia Depois era três Quando ele foi me de vez Era três quilômetros E na nossa vida não é diferente Na nossa caminhada não é diferente Se você está entrando agora no caminho do Senhor Se você deu uma baixa Entrou num deserto E está voltando agora Comece com um pai nosso Comece com uma penaria Comece ouvindo uma música que você gosta Como essa Padre Jonas Abrito Qualquer outra Comece devagar E depois vai Evoluindo 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 Até chegar no tênis No rosário Na leitura diária Até às vezes duas, três vezes no dia E assim nós vamos Deixando a nossa fé consistente Na semana passada Ou retrasada O Charles falava de alicerce Que nós temos que alicerçar a nossa fé Se construímos a nossa fé em areia Qualquer tempestade que vier Vai jogar a nossa fé no chão E agora nós complementamos Como eles estão falando Para a gente ir progressivamente Evoluindo na fé Progressivamente Então essa é a mensagem Que eu quero deixar para vocês Além dessa que Foi proclamada Em nome de Jesus Cristo Para cada um de nós Pessoal As missas presenciais Elas retornaram Eu peço que vocês fiquem atentos Às redes sociais da paróquia E muita gente perguntando Se já pode participar do grupo Por enquanto não Aqui a gente está Tem pessoas na igreja Mas são servos E se Deus quiser Como diz minha amiga Com as graças de Deus Em breve A gente vai poder estar reunido aqui Para poder Rezar todo mundo junto Peraí que eu tinha Uma coisa para eu esquecer Ah, eu esqueci Olha Deu um print na tela Marque o grupo de oração Jovem de Maria Tem a nossa hashtag Eu sou Jovem de Maria Marque os seus amigos A live vai ficar salva No feed Não é isso, gente? Fica gravada no feed Que depois posta no YouTube E você também Por favor Se inscreva lá No YouTube Divulgue Para a gente chegar A mais números de inscritos E poder Não só fazer Essas transmissões Porque se Deus quiser Daqui a pouco Vai estar tudo aqui Mas quando a gente tiver Outras coisas Fazer outros eventos E noites de louvor Tem tanto projeto A gente tem tanto Poder colocar tudo em prática Para a gente poder Fazer tudo pelo YouTube também Muita gente Às vezes Ah, eu não tenho Nessa rede social Eu queria que fosse pelo YouTube A gente precisa Que vocês nos ajudem A se inscrever Outro recado Eu esqueci, gente Eu tinha um negócio Para eu esquecer Então tá Se eu lembrar Eu peço Eu nem vou postar Lá na página A cabeça Não tá assim, né? Vamos nos colocar de pé Mais uma vez Agradecer Eu é Então, muito obrigada Um mês E Deus te abençoe Cada vez mais Com essa Né? Obrigada Maravilhosa E nós vamos finalizar Fazendo a oração Da cruz sagrada E estenda a sua mão De você estar Vindo juntos A cruz sagrada Seja minha luz Não seja jurado Ao teu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhe Coisas vãs É mal que tu me ofereces Pegue tu mesmo Os seus venenos Levanta-se, Deus Intercedendo a bem-aventurada Sempre Virgem Maria São Miguel Arcanjo E toda milícia celeste Que sejam dispersos Seus inimigos E fuja da sua paz Todos que vos odeio Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Até terça Se Deus quiser Se Deus quiser O meu Deus Deus abençoe Um abraço pra vocês Meus irmãos Deus se abençoe Que vem aqui mais Abraça a pessoa Que deve ao teu lado Na tua casa Deseja a paz Jesus Amor de Maria Deus te abençoe Se as águas Na tua vida Quiserem Te sufocar Segura Na mão Deus te abençoe